Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Office E hoje vamos fazer camas e já começamos aqui Antes de começar o vídeo já há runas de bloqueio a vender Esta informação verdinha a aparecer Eu adoro quando aparece esta informação verde Adoro E vamos hoje fazer mais camas Estamos mesmo focados O Paramar está com 10 milhões e não sei quantos Ainda tem mais no banco, acho eu Vamos fazer novamente camas com o fabricante Porque esta profissão é do capeta Só vos queria dizer, olhem para o preço Nós não vamos fazer camas com isto Mas olhem só o preço desta treta Isto troca-se por Dopplões, não estou a dizer porcaria Mas acho que também se troca por rosas do deserto É usada em imensa coisa Portanto, muita gente compra Só que eu não vou fazer camas com isto Porque vou precisar Muito, muito, muito possivelmente Para fazer os meus sets no futuro Mas pá, é uma coisa também maravilhosa De fazer camas 500 mil Acho que um procurado Tipo o senhor pinguim já dá mil Dopplões, que é o equivalente a 1,6 Ou seja, se eu matar o pinguim com os 4 Ganho 2 milhões Com os 6 É imenso É imenso pessoal Mas hoje não vamos fazer camas com isto Vamos fazer camas com ídolos Que é o nosso ponto forte Porque eu tive aqui a analisar o mercado E o UGA está a um preço muito caro Vamos já pôr isto Vamos fazer também Um Aliás, duas vezes Vamos fazer também o que eu vi aqui Que era o Qual era O UGA também está bom Para fazer Está a um bom preço Mas não é esse vamos fazer Vamos fazer Onde é que ele está a caraças Já agora só ver os preços aqui Não Este por acaso também estava bom Também estava bom Se cá fazemos outro Fazemos este também Só para Que eu acho que tenho isto tudo Também tenho isto Vamos fazer um Vamos fazer um Vamos fazer um Aliás, dois Nekinecos E vamos fazer Porra, ainda não encontrei Caraças Se calhar já vendeu E não há mais a venda Ah não O caraço menor Só para vos ter uma ideia do preço Já estamos para aí 30 mil Se você não tiver a essência Tem que pagar 30 mil Mas já tendo a essência Não gasta quase nada E depois consegue vender por isto Portanto Vamos fazer duas vezes E bora lá Vamos pôr Só aqui Ah, aqui não aparece Vamos pôr Só para aparecer aqui E let's go Vamos ver aquilo que temos E aquilo que não temos Vamos aproveitar Aproveitar para mostrar o meu banco Uma coisa que eu aconselho É ver sempre as lojas Dos marcadores Porque eu já fiz muito dinheiro assim Aliás, vou dedicar um vídeo Só a fazer Camas com É caraças Mano Olha para isto Caraças 1 milhão e 800 1 milhão e 800 Vamos começar pelo Uga A minha Robler vai fazer as essências A única essência que eu não consigo fazer É a do Neki Neko Que é nível 110 Por pouco que eu não consigo fazer Por pouco Mas eu vou comprar a essência Porque a essência está muito mais barata Portanto vamos começar pelo Uga Leite de Tartaruga Temos aqui dois Excelente Vamos fazer dois Ugas Podemos fazer mais mesmo O Coco Coco Que eu acho que também tenho Temos sim senhora É pá Espetacular Temos tudo Isto Não há na loja Acho eu Porque é um recurso mesmo raro isto Parece que é muito fácil De cuidar Mas Não é assim tão óbvio É bonito Não temos Tudo o que seja material De minérios Ui não é isto Isto aqui é do meu trabalho Da faculdade Esqueçam isto Ainda está aqui Olha vai ficar aqui É para eu me lembrar Que tenho que fazer o trabalho Essência de Coacqua Vamos ver se eu tenho Para fazer duas Bico de Coacqua Por acaso tenho Porque eu fiz os duos Ultimamente Portanto Tenho muitas Agora é melhor fazer Coacqua 40 Espetacular Portanto o Uga Temos aqui tudo Só falta as Ebonitas Vamos para o Dagob Só um Era que notado Não sei se tenho isto Não Mas também isto não custa nada 8 Olhos Temos de Urach Mutado Depois O Saltycida Acho que isto deve ter Tem que ser senhor Drago por Dourado deve ter Quando é a farmar os Perus Exatamente Peraí Eu disse um É vamos fazer só um Porque eu não confio muito neste time Não acho que seja um ídolo Muito requisitado Comparativamente ao Uga E ao Necky Necky E ao Krasso Mas vamos ver Seis incandescentes Já temos aqui 22 Já andei a comprar barato No pior dos casos Vendo isto a um preço maior Sem usar Já temos os seis Branha Ainda temos aqui Branha Caramba Ah pois é Upamos o Lenhador Depois Temos isto Upamos o Lenhador Isto é a vantagem de ter tudo Pá Bárbado é o Obat Precisamos só de duas Mas temos dez Ainda falta-me fazer o Bleeds Creek E o Duque Não Só o Bleeds Creek E depois ganho dois em cada char Isto é muito bom E daqui está Vamos para Ah isto já podia ter Se eu tivesse feito a conquista dos monstros Já tinha isto Mas ainda não fiz Não fiz a conquista dos monstros Porra Mas já podia ter aquele recurso ali Evitava-me gastar dinheiro Mas Está bem Também não é muito caro Pelo que eu estou a ver aqui no preço médio O Coque deve ter Porque a gente andou a farmar Os Bitufos É este aqui 2 Grana Antena Duvido que tenha Não é 2 Isto é caro Porra Temos 18 Grana Antena Vou pôr aqui Grana Antena Que eu já sei o que é que tem 6 2 Já está O Bosque Acho que ainda tenho aqui alguns Tens Sim senhora Isto é fantástico Temos aqui tudo Capitão Scarlet Vamos comprar Vamos pôr aqui 4 essências Scarlet E por último O Crasso Camundongo Verde Duvido muito que tenha isto Tenho uma olhada Quase pequena Vamos fazer 2 Portanto preciso de 12 Camundongo Verde Precisamos de suor frio Duvido que tenha isto Agora por causa Quase pequeno Temos 8 Deve ser das conquistas Isto Doze Suor De frio De Oh caraca Já escrevi tudo mal Mas não faz mal E a boneca Isto eu tenho Temos aqui as nossas amigas bonecas Aliás é 20 E o prado não temos E o prado não temos Também é barato 4 prados Pronto já sei o que é que é E caníbal afora Balaclava Balaclava Precisamos de 4 E as carniflores que eu acho que já não tenho muitas Não tenho Algumas Mas já fiz todos os sucessos de lá portanto não temos assim tantas mas também isto é barato E está tudo Está tudo sim senhor Portanto vamos lá comprar o que falta Vamos começar pelas essências do Capitão Scarlato que estavam baratas na altura em que eu vi Blá 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 Já vamos falar de preços depois mas para já gostamos só aqui Capitão Scarlato está a 7 mil E se para fazer a essência você gastaria 16 mil Ou seja, já compramos isto por metade do preço Portanto com uma Duas Três Olha que lindo E quatro Espetacular Conseguimos comprar tudo Daqui Daqui do alquimista de grande antena Camundongo Acho que não Não tinha mais nada Siga Maria Vamos para os mineiros Ei que caraças fiz grande barulho agora Vamos para os mineiros É bonito Deve estar bem barata Eu acho que quase não gastei dinheiro nenhum com isto tudo Melhor não Vou gastar dinheiro nenhum É bonito Acho que não faltava mais nenhum minério Para na grande antena não Acho que agora é tudo recursos e lenhador Vamos começar pelo lenhador Comprar o prado Então Já estava ali Podia ter clicado Não faz mal Já subiu o preço Vamos comprar por 10 Porque é muito mais barato Comprar por 10 Aliás mais barato seria por 100 Mas então não Assim já temos para futuras aquisições E agora é tudo recursos Podia já ter feito o recurso das mandrinas Lá está E ai não gastava dinheiro com isso Mas também não Não é por ai que vamos ficar mais pobres Mandrina Vamos comprar a unidade para já Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Graças Parakieta Parakieta Pá Nove E assim Muito bem Não era isto que eu tinha que dizer Depois era comutado Ok Isto não custa quase nada Oito Pá vou comprar assim porque a diferença é mínima Grande antena isto deve estar caro Porra Porra Não percebo como é que isto Agora estou hesitando Tenho de comprar a vez 100 Porque eu posso querer fazer mais necinecos no futuro Vou precisar também disto para fazer a chave de malefisco É vou comprar a vez 100 Porque vou precisar no futuro Mas eu não teria gasto assim tanto dinheiro se quisesse só fazer o ídolo Vamos fazer o camundongo verde No pior dos casos pegava aqui e vendia por 10 e já estava a ganhar Camundongo verde Que não custa quase nada 10 E 12 Mais válido é comprado por unidade mas também o valor era pouco significativo Por isso é que comemos uma coisa muito Suor frio de ui Precisamos de 12 Vamos comprar assim 10 E depois 2 E temos tudo supostamente para fazer os ídolos colunos Só confirmar aqui Ah falta-nos fazer as licencias muito bem Vamos chamar a nossa amiga Roblar que já está aqui no ateliê dos alquimistas Assim acabamos por upar um bocadinho a profissão Assim acabamos por upar um bocadinho a profissão Ok Onde é que está a minha amiga Roblar Bora lá Isto é fixe porque assim estou a upar a profissão a Roblar Quer dizer não upa muito as licencias não upam assim tanto mas Estas 4 licencias de 4 só dá 20 XP também não me ganha muito Mas bom É sempre bom ser eu próprio a fazer Portanto estas aqui não comprei Se calhar na loja até compensava mais comprar do que fazer Mas como eu já tinha assim não gasto dinheiro Ah Pack E pack Pronto temos tudo Acho que agora está tudo, 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 tudo Ah Ok Se quiser abrir está 1 da golpe, 2 crassos, 2 dugas Está tudo Bora lá Bora Ok Ok Aí foi Foi desconectado Estás a ver É aquela coisa que uma pessoa não pode controlar Já da outra vez também não conseguimos encontrar Ah não Já conectou Calma lá Ele já conectou Ah esta Juchara Ainda está aqui a vender pepitas Deixa-me só ver aqui uma coisa Que podemos também fazer Agora mesmo Porque eu já tinha passado por ela da última vez E Pepita O preço médio está super alto Mas eu não sei se o preço é esse Vamos ver Anda 37 mil E ela está a vender a 220 Ou seja Vocês estão a interpretar o que é que eu vou fazer agora mesmo Pá Gastar 2 milhões em pepitas Parece-me Parece-me um bocado agressivo Mas Já Será que eu vou fazer isto? Pá estou-me nervoso Pá estou-me nervoso meu Porque ainda é muito dinheiro Mas eu acho Porque se vendermos isto Exatamente por 370 cada 370 vezes 13 mil Ganhámos 4 milhões E compramos isto por 2 milhões Portanto Caraças esta doeu o filho Ai esta doeu tanto Mas bom Isto nem estava previsto no vídeo Eu passei por aí ó Por acaso reparei nela Porque assim eliminamos a concorrência Já não há ninguém a vender pepitas Então vamos falar com o nosso amigo Lix Idols please Idols please Ui anda aqui anda aqui Say Hello To Youtube O nosso amigo Lix Só ele é que sabe que eu sou youtuber neste momento na guila O nosso amigo Lix Que é da França Está aqui a ajudar-nos Estou a tentar ajudá-los também ao par a profissão Assim ambos ganhámos com isto E ele Ai caras Vamos ter aqui muita coisa Vamos primeiro fazer isto Portanto salve aí para o senhor Lix Que está endeabrado Vamos fazer dois crassos Por acaso devia estar a ocupar outra pessoa Porque ele não está a ganhar muitas XP com estes idols Mas faz mal Mas faz mal Ora aí está E o Necky Neck Agora sim ele vai a ocupar bastante Let's go senhor Lix Dá-lhe a GG GG E portanto agora vamos falar de preços Thank you very much Thank you very much E agora vamos lá vender Portanto vamos falar sobre preços Enquanto isso vou pôr à venda Porque vocês sabem que eu sou Olha este Estes idols ainda estão aqui Os outros já venderam uns pés Vamos começar já por este ídolo 896 Portanto começando por este Preços 100 4.000 5.000 5.000 vá 45.000 60.000 60.000 70.000 70.000 e estamos a vender por 239.896 Aliás 7.000 não Não se porcaria O quanto ele disse 70.000 era 80.000 porque é duas vezes isto 80.000 Mas mesmo assim ganhamos benefício é isso que importa Se ganhamos o dobro do benefício já está ótimo Depois o UGA O UGA vamos pôr assim Preço médio 1.000 3.600 mais ou menos 13.600 14.000 vá 14.000 14.000 14.000 20.000 20.000 e estamos a vender por 149.95 O que é bastante interessante Depois temos o nosso amigo Crasso 1.500 8.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 28.000 Portanto 28.000 e estamos a vender por 97.995 Não é um benefício enorme mas estamos a vender pelo triplo daquilo que custou quase O que não é mau Porque aqui aparece a essência 13.000 Mas na verdade nós não gastamos os 13.000 Gastamos para aí 9.000 Tem que ver com o menor dos custos Depois temos o nosso amigo Neki Neki que é aquele que dá mais camas 5.000 aqui vou fazer contas porque isto são valores muito altos A questão das pepitas também só as pepitas já nos deu um lucro abismal 5.730 Mais 2.646 A calculadora é muito melhor não é? A minha cabeça agradece 40.000 que é o preço que eu comprei E o Bosque que não costuma valer isto tudo costuma valer 12.000 E o Capitão Scarlato que nós vimos era 7.000 que é da essência portanto 14.000 E faz 83.000 e estamos a vender por 4.794 Nós dois Somos mesmo maus O preço está um bocadinho acima do preço médio portanto se calhar o preço vai baixar mais Mas temos aqui já 1.800.000 excluindo isto vamos tirar 140.000 daqui Portanto 1.600.000 e qualquer coisa E não gastamos assim tanto honestamente E agora vamos vender as nossas amigas pepitas que vão ser muito úteis para outras coisas Aliás, falar nisso Falar nisso eu acho que podia craftar os meus troféus de PA Porque agora já tenho as pepitas Ó, só aqui se eu vender a este preço médio Estou a vender por 6.000.000 e eu comprei isto por 2.000.000 e tal Obrigado Iop, vamos agradecer a Juxara Como eu disse é sempre bom estarem atentos aos modos marcador O que vamos fazer é vender as pepitas Tinha mais uma coisa para craftar mas o vídeo já está longo Portanto vamos ficar por aqui Vamos só vender as nossas amigas pepitas Que eu acho que vão subir Honestamente eu acho que o preço vai subir Não tem aqui ferro Ih cara se está a 200k mas isto what the fuck 37.000, mas se vendermos a este preço já estou satisfeito Aliás, eu se calhar até podia anunciar Deixa eu ver se há Porque às vezes há aqui pessoas a comprar Buy ice, buy poison Need as jewels Não, mas normalmente há aqui pessoas a comprar pepitas Alguém me manda uma mensagem Mas vamos pôr a vender, vamos já acho que Vou pôr só 1.000 à venda Para fazer com que o preço suba um bocadinho Mas mesmo que eu não compre eu vou usar estas pepitas Porque há muitos troféus Eu ainda vou precisar craftar o ultrame Para já vou ainda precisar craftar os meus troféus Portanto só nos meus troféus eu preciso de 2 troféus por cada Portanto 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 Portanto preciso de 8.000 pepitas só para craftar os troféus no nível 150 Portanto assim já ficam comprados Depois vou precisar de mais 1.000 para o ultrame Onde é que está o ultrame Ah não, 2.000 para o ultrame Ou seja, vou gastar 10.000 Ou seja, só posso vender mais 2.000 Exato, só posso vender mais 2.000 O IOS magistral se calhar também Ou seja, eu acho que vou precisar usar estas pepitas todas Portanto vamos só pôr estas à venda Em todo caso já fica para um uso futuro Vou precisar também para craftar os agitadores Pois é, afinal eu vou ter que gastar as pepitas todas Não vou pô-las à venda Mas bom, já fica aqui, fizemos um bom negócio O que eu posso fazer é vender agora E depois se encontrar alguém a vender mais barato Vamos arranjar Mas acho que encontrar por 220 foi mesmo uma boa Um bom negócio Porque 220 é mais ou menos o preço das pepitas aqui Ando à volta dos 200, 220 Foi um bom preço E tanto é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo Mas lá está, se eu quisesse revender Vendia, ganhava 2.000.000 de benefício só aqui E pois é, nós somos empresários Estamos sempre a gastar dinheiro E a receber dinheiro E portanto é assim que funciona o DOFUS E ainda temos aqui pergaminhos para trocar E é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo Então até ao próximo, falou!